Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0, no modo C, com Contra-Nex Eclipse, com Golias aqui. Valeu aí quem me salvou. Golias aí, Golias, beleza? Ai, vou morrer pra esse cara aqui, de mim, de mim. Leado e chute. Eita porra, o cara tá voando aqui. É re bonito ali, eu fui colocar barra S20, não deu muito certo, tá? Olha o cara andando agachado, parça. Porque eu sou o campo. Eita, mori. Mori. Eita, mori. Como que tá com a granada aqui? Vai tacar uma granada nesse cara, pra ver se não morre. Eita. Na grada. Olha quanto cara, véi. Nossa, eu só tirei da pessoa. Vou morrer não. Vou terminar a barra zero, tá ligado? Ai, mata eu não, parça. Ah, merda. Agora tá difícil chegar ali, hein. Tem um cara na nossa base. Eita porra. Oxi. Tem um cara morreu. Caraca, mano. Onde eu entrei? Mano, eu entrei sem motivo algum. O cara não morre, mano. O cara não morre, mano. Ele morreu, tá? O de arco. Ainda bem que eu consegui concluir esse multi-kill. Você é louco, parça. Nossa, toma uma gaeta. Você vai perder até o mundo da minha vida. Eu sou dedão mesmo, mano. Tem que dedar isso aí. Se você não é dedão, comece também. Dead agora, dead agora. Dead para mudar. Olha o cara gacha. Nossa, o cara não é baixado. Você viu? Ai, meu mouse tá bugado, velho. Tá ligado? Aquela parte do... Olha o cara da mini me enxerga aqui. Eu não uso mousepad, tá ligado? Aí, não sei o que acontece. Tipo, às vezes buga. Às vezes dá uma bugada aqui. Aí, eu acho que por causa do calor, fica grudado o mouse. Eita, só eu levo tiro nessa bagaça. Ai, não. Mata eu não, parça. Nossa, eu tô com um 9 de HP, cara. Vamos ver se eu mito com um 9. Os caras andam agachados, mano. Que isso? Eu só tô vendo os caras andam agachados aqui, velho. Olha. Eu tô vendo. Principalmente os caras diminuíminos. Não, é o time todo, tá ligado? O time inteirinho dos caras andam agachados. O louco não quer matar? Meu Deus, não matou o cara. Você é louco, parça. O granada acertou ele, mas não matou. Olha o cara andando agachado ali, velho. Você é louco. Caramba, anda de pé. O cara andando achagado, mano. Achagado. Ah, ainda tá de boa. Tá suave o Cadiz. O Cadiz tá suave ainda. Olha lá, o cara não morre. Igual. Bug agora. Morre, parça. Morre. Eita, porra. Tirou tudo do meu HP ainda. E não morreu. Quase não morreu. O cara... O cara me andando agachado na minha frente, velho. Ai, morri. Eu morri. Vamos ver se eu mato alguém lá dentro. Não, sai daqui, parça. Essa bagaça aí. Valeu, parceiro. Me salvou. Muito obrigado. Obrigado pela... Tudo bom do tempo. É. Volte sim. O cara tá... O cara tá de KGS ali, né? KGS. Ai... Nossa, tirei menos 1 do cara. Nossa, senhor. Menos 1? Muita. Pô, o cara tá de... Nossa, o son do M14... Eita, cara voando? Son do M14 tá totalmente... Nem acertei o cara em uma vez. Tá do lado. Tá diferente pra caralho, velho. O cara tá na base ali parado, será que eles vão sair voando? Ah, aquela cara tinha no vara, ele vinha atirando naquela bota, dois times no vara. Ai, deda não, parça. Recarrega, reloading. Reloading. Ai, carai, vou morrer pra um, vou morrer pra um. Valeu, me salvaram aí, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. No coração. Devo minha vida pra vocês. Papei um kill do maluco ali pro Tadó. Eu só sirvo pra pacaca, nossa pacaca. Nossa senhora. É não. Bugou. Bugou tudo, cara, aqui agora. Ai, carai, mano, eu tô perdido aqui, meu deus. Tô em choque. Tô em choque agora. Ah lá, velho, não morre nesse cara. O cara não morre no ar, velho. O cara mata. Nossa, o parça, o parça não morre no ar, parça. Mas que parça? Que isso, parça? Os parça não morrem no ar? Ô, ele fica parado com a granada na mão. Ai vem eu rushando assim, ó. E morro, tá ligado? E morro. Não, daí vem eu rushando assim e morro, tá ligado? Eita, porra. Botou. Vou puxar a RPK que eu não tenho aqui, na bag. Vou matar todo mundo, rapaz. RPK que eu não tenho. É, a RPK não tá na bag. Ok? Quando eu ver a Minimi no chão, eu vou catar ela. Só pra sair de dano. Dá o redor na barra. Só pra sair de dano mesmo, tá ligado? Nossa, tava com dois HP, né? Deu um peito. Pelo menos um na pistola, né? Vou catar a Minimi dele. Ah não, KSG. KGS. É, KGS. Será que o último time vai ser meu? Eu tenho que matar alguém na... Ele já tá puto. Eu quero matar alguém na faca. Pra ficar bonito. Cata a Minimi dele, catar... Ah, merda, moro, merda. Não. Eu ia catar a Minimi no chão pra ser um monte de gente. Cadê? Cadê a faca? Cadê a faca? Vem cá. Ah, o último time foi meu. Ah, não. Eu fui jogar na faca e acabou, velho. Isso aqui. Ai, moleque. Ai, moleque. 150 kills. Eu fiz 46. Quase peguei o resto, né? Eu fiz 20 e pouquinho. 20 e pouquinho só. Ah, você tava de sniper, né? É. 20 bar. 20 bar reset. 20 bar reset. 20 bar reset. Uma bagarre assim. Mais ou menos. Mais ou menos. O KGS matou a gente. Eu morri lá o KGS. E ela ganhou. Me nomearam mais uma vez. Pra 54. Porra. É um prêmio. Um prêmio muito bom 54. É, mano. Fazer o care, né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. E valeu aí, Golias. É nóis. Falou. É nóis que monegão. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Valeu. Falou. E a cagada? Como é que é? Tá cagado e enganado todas as vezes. Não. Esquece. Não. Ele é cagão. Tchau. Vou até sair. Não. Agora vou até vazar mesmo. Puta que pariu. Falou. 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 Falou.